Senta, dá patinha, aê, mole, aqui ó, ó, vem, vem, mole, vem cá, senta, deita, rola, aê, mole, aqui, vem cá, pula, mole, pula, aê, pula, mole, vem cá, vem cá, aqui ó, vem aqui, vem aqui, cruza, mole, cruza, cruza, aê, 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 vem cá, mole, em pé, vem, 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 aê, vem cá, mole, ó, rodopeia, rodopeia, vem, senta, aqui, senta, vergonha, 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 deita, vergonha, vergonha, aê.